Ela morreu? Saiu um alien dentro dela! Meu Deus do céu! Saiu um alien dentro dela! Meu Deus, Luke! Laça isso, laça isso, não mata não, laça! E aí galerinha ligado no Youtube? E aqui quem fala é o Luke Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro meu canal De mais um episódio da nossa série De Jurassic World Tá saindo episódios todos os dias Então, sempre é importante você deixar O seu like aqui embaixo Se inscrever e ativar no sininho E mandar o canal pra todos os seus amiguinhos Né? Gostou da rima? Gostou? E pros inimigozinhos Também, manda pros amigos, pros inimigos Pras crushes, pros crushes E pra todo mundo que você conhece Até pra aquela professora chata Que te deu nota baixa E você tá tendo que estudar Então, manda pra ela também Não, peraí, peraí, peraí Já tá errado Como assim? A professora não deu nota baixa Ele que tirou nota baixa É, mas é verdade Mas a professora escreveu nota baixa Ou, uma coisa legal que seria Assim, quando tiver prova Tu escreve lá em baixo Se inscreve no canal do Loki Verdade Não, aí vai dar ruim Não vai isso não, gente Por que que vai dar ruim? Vai dar ruim nada Você vai tirar um 10 Ah, você vai buscar a prova? Não Lá embaixo Não precisa ir buscar a prova Lá embaixo E aí você tira uma foto E me manda no Twitter No Facebook Meu Deus do céu Eu quero ver Se alguém é corajoso Meu Deus do céu Tu acha que é coisa de maluco, Coruja? Eu acho que é coisa de maluco Na verdade Mano, nem é Você tá indo pra onde? Eu vou pegar o helicóptero Tá, Coruja Vamos dormir Que já tá ficando de noite Ah, você vai dormir já? Vamos Que já tá escurecendo A gente começou já com o bagulho de noite Porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer Pra começar Não sei se vocês observaram Eu tenho aqui com o DNA De Dilophosaurus Então é um dinossauro bem bacana Que veio através da máquina Hoje eu vou mostrar também um desenho Um novo cantinho dos inscritos Então fica até o final Porque tem muita coisa pra gente mostrar Porque esse vídeo Tá legal Não, sim Mas antes Ah, a máquina quebrou Quebrou uma máquina ali Ó, veio um Sturgeon Não sei que bicho é esse, mano Mas tudo bem Sturgeon Deixa eu colocar aqui O meu Dilophosaurus Pegar esse baldezinho aqui Pegar o leite da vacona Vaca Vem pra cá, vaquinha Calma Peguei o leitinho dela E agora a gente vai botar aqui E vamos deixar fazendo Quer botar um dinossauro pra chocar? É, vou deixar ele chocando aqui Enquanto a gente faz as nossas coisas Tu tem placa aí? Plaqueta? Plaqueta? Não, né? Placa pra colocar o nome da galera? Ah, plaqueta É, plaqueta Deixa eu ver o que você tem no baú Acho que tem no baú Ó, tem outros fósseis aqui que você pode colocar aí, ó Ah, tem muito fóssil aqui ainda Aqui, loquinho da galera A gente precisa arrumar esses baús, hein, Coruja Olha a organização desse Não precisa Mano, tem boco Tem ovo de multicore aqui, loquinho Eu tenho ovo de multicore que eu peguei logo nos primeiros episódios com ela Falando nisso, ela ainda não voltou, né? Deve ser uma viagem muito longa Tô achando que ela tá nos rolezinhos Eu também tô achando, velho Também tô achando Falar a real pra você Cadê? Ah, não, tá aqui ainda Calma, deixa eu colocar aqui Colocar os fósseis aqui Pra meio que analisar e a gente conseguir ver O que vai dar, né? Se vai dar DNA Ah, uma dúvida, hein? Que tem fósseis diferentes, né? Você viu que tem fósseis diferentes? Tem Tem o fóssil do Jurassic Craft E tem o fóssil do fóssil do Arqueology Tem dois modos Como é o do Jurassic? Esse aqui é do Jurassic? Tem muita coisa O Jurassic tem que fazer um monte de máquina Um monte de máquina Tipo, essas máquinas aqui, ó São tudo do Jurassic Craft Não sei porque que essa máquina virou água, mas Era pra ser do Jurassic Craft também Mas tudo bem Eu não quero decidir Eu não quero ser mais não Ah, mano Tá vindo de novo esse peixe Coruja Que espécie é essa? Tu que é cientista? Tu sabe? Olha Que é o... Analisa Esturgeon, é isso? Esturgeon É o Power Ranger Esturgeon Esturgeon É um... Eu não sei que peixe é essa É o que, mano? É um golfinho? É um... Sei lá É um peixe mesmo? É, eu acho que é um peixe esse bicho aí É um peixe golfinho Só tá vindo ele Uou Não, não Eu pensei que ia ser alguma coisa diferente Mas... Veio outro peixe Acho que o mod é que a gente começa a fazer os aquários É o mesmo desse? É o mesmo desse? Não, não Veio colequante Outro peixe Esse colequante ainda é tão bosta que existe até hoje, mano É um peixe que nem morreu Tem até hoje Esse aqui? Que tá na minha mão? É, o colequante Ele existe até hoje? É sério? É um peixe que parece um zumbi, velho Ô... Coruja Não, você não vai acreditar Coruja Cadê esse dinossauro aquático que você fez no último episódio? Ué... Tá aí? Não tá? Era pra... Ô, Loki O Sturgeon existe até hoje Também existe? Existe Ah, ele tá aqui Nossa, ele tava escondido Parece que ele tinha morrido A gente fez esse dinossauro aqui no último... Nossa Nossa, ele me pegou Coruja Manda teu dinossauro me soltar Caralho Mano, o que que ele fez? Caraca, meu Deus Ele me pegou Oxi, ele queria me dar um beijo Por que que ele fez isso? Ai, ele não... Meu Deus Por que que ele fez isso comigo, Coruja? Porque tu é carne, né, Loki? Você foi entrar na joia do dinossauro Não, mas eu fui fazer carinho nele E eu, na verdade, eu entrei pra alimentar Porque você não alimenta, né? Cadê ele? Ele deve tá com fome Ô, ele acabou... Ele acabou de me matar E provavelmente a fome dele subiu E ele tá muito feliz, ô, ô, Coruja Tá muito contente É claro, né? Ele acabou de comer uma pessoa É Eu acho que realmente... Será que a carne de pessoa é boa assim? Pra ele ficar tão feliz? É uma fêmea A gente não viu os comentários, né? A gente não viu É verdade, a gente não pegou o tempo, né? É, é comentar Comenta aí de novo o nome de fêmea Que eu prometo que eu vou fazer uma enquete na outra comunidade Vou fazer tudo certinho Tá, mas a gente viu o primeiro dinossauro E tem um outro ainda Que é o nosso espinossauro, né? Que é... Ah, eu vou de helicóptero também, calma aí Vai, pode ir Vamos lá, vamos dar um rolê Tá, o nosso espinossauro, a nossa fêmea Provavelmente deve ter crescido Porque a gente deixou o mapa aberto aqui, né, Coruja? Então... Ela já tá bem grandona Cadê a nossa meninona, Corujinha? Uou, tá ali na frente Tá ali na frente Uou, o que que tá acontecendo? Calma aí, deixa... Loco, que isso? Não, eu saí rápido porque eu tava vendo algo... O treta tá acontecendo Loki, que isso? Que isso? Que isso? Calma, calma, calma Oi, Coruja, me salva Calma, eu tô descendo no helicóptero Emergência, emergência Tem alienígenas aqui Cadê? Cadê? Ela tá infectada, Coruja Meu Deus, ela tá incomodada O que que tá acontecendo com ela? Eu não sei, ela tá muito estranha Olha isso, parece alguma coisa dentro dela, engasgada Olha isso Parece que ela tá querendo vomitar alguma coisa Ai! Olha, tá vindo Ai! Não! Não! Nossa, tá vendo as partículas saindo dela, galera? Isso aqui provavelmente infectou Infectou Eu tô vendo ela tossindo Não, deixa eu ver aqui Tá, tá, não tá mostrando nada que ela tá infectada, ela só tá com fome Será que ela engasgou realmente com alguma coisa? Ô meninona Loki Fica tranquila Loki Que que é aquilo, Coruja? Que que é aquilo, Coruja? Uma estrela do mar gigante, Loki Chega perto pra... Você matou Boa Você conseguiu matar pelo menos Caramba, galera Estamos com invasão de aliens E talvez aquilo, ou aquele outro pequenininho Tenha infectado o nosso espinossauro A nossa espinossauro Não, a gente precisa levar ela ao urgente pro laboratório Mas aí que tá, onde a gente vai levar pro laboratório? Não tem laboratório aqui, velho? A gente, é... Vamos tirar ela da jaula urgente A gente precisa estudar ela Rápido, rápido Vamos abrir ela Cirurgia de emergência Uh, 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 uh O cara leva um problema, sei lá, mano Ah, eu acho que não é nada demais Já tá passando o efeito dela, Coruja Não parece? Mas ela tá, tipo, muito mal, não tá, não? Eu não sei, mano Ela tá com uma cara bem viril Ela tá gostando, eu acho Eu acho que, na verdade, ela quer cantar Não, Loki Eu sou veterinário Fica... Dá uma... Ela tá meio louca mesmo Porque não era pra ela tá com esses movimentos muito doidos dela, não Mas... Tudo bem Ai, aqui, clicando no livro Não aparece que ela tá doente, nem nada Só aparece que ela tá com fome Tem carne aí pra dar pra ela Aqui, uma fêmea agressiva Caraca, ela já tá com 12 anos Parece que foi ontem Uou, tá saindo muita partícula, Coruja Loki, não Sai de perto, sai de perto, sai de perto Coruja Sai de perto, sai de perto, sai de perto Tá saindo também as partículas? Desfibrilador Oxigênio Que isso? Calma, fica tranquilo, Loki Fica tranquilo Ela Eu vou dar uma injeção nela Fica tranquilo, fica tranquilo Esse é o barulho da injeção? Não, não, não Tô só brincando Não é hora pra brincadeira ou... A gente tem que tentar resolver Calma, eu vou arrumir a pressão dela Como é que a gente faz pra tentar tirar esse bicho? Eu acho que alguma coisa tá dentro dela, Coruja Loki Olha isso, tá saindo muita partícula agora Parece que ela tipo... Fica tranquilo Tá saindo coisa da bunda dela, Coruja Que? Olha que preto Ah não, eu acho que sempre foi assim ou é... Pra mim tá estranhando Acho que tem um vinho dela, Loki Que? Ou não Não, acho que tem alguma coisa saindo dela Meu Deus do céu, velho Eu não sei o que tá acontecendo Não, Loki, calma Meu Deus do céu, Loki Liga pra emergência Ai que tá Só tem nós dois nesse parque aqui, Coruja Então laça ela, a gente tem que tirar ela daqui agora Tá, vamo laçar, vambora Vai Vai, vai, vai A gente vai levar ela pra onde? Esse que é o problema Emergência, emergência, emergência Mas a gente não tem lugar pra fazer... Não tem médico Droga, não quebrou o laço, quebrou o laço Não tem hospital, Coruja Pensa nisso Meu Deus do céu Ela não consegue sair daqui Ela tá presa Precisa Precisa ter Eu não sei, ó Eu tento puxar ela Ela tá presa, ó O laço já quebra automaticamente Será que é muito pesado pro laço? Eu acho que é, hein Porque é um bicho de toneladas, né, Coruja? Eu decolo o helicóptero e tento levantar ela Mas é que tá Vambora, vai Chega o helicóptero perto Que eu vou tentar montar nele Galera, isso tudo pra tentar salvar a nossa bichona A nossa linda e maravilhosa dinossaura Vai Vem, Coruja Calma aí, calma aí Podia vir um pouco mais rápido, né Se fosse pra morrer ela já tinha morrido, né Porque esse atendimento aí é bem rápido de emergência De quatro horas Vai Chega Vai Calma que eu tô acontecendo devagarzinho, devagarzinho Boa Calma Montei Montou Montei Leva, levanta Ai, ela tá tomando dano O que tá acontecendo? A corda quebrou A corda quebrou, Coruja A corda não aguenta, Locke, impossível Ela é muito pesada, gente E ela tá tomando dano ainda até agora Eu não sei como resolver esse problema Será que tem alguma coisa no mod? Agora é sério Ah Que que é isso? O helicóptero explodiu do nada Mano, mas ele explodiu Esse helicóptero tá meio maluco Calma Não, acho que ele pousou só no chão com força Deixa eu ver se tem alguma coisa Que que foi? Que que foi? Ah, morreu? Saiu um alien dentro dela Meu Deus do céu, você fez dentro dela Que que é isso? Saiu um alien dentro dela Calma, calma Meu Deus, Locke Que que é isso? Não Não Lá sai isso, lá sai isso Não mata não, laça, laça lá Mano, a gente precisa estudar esse bicho Tenta prender ele Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Por isso que ela tava tão incomodada Eu tava tentando olhar no mod pra ver se tinha alguma outra coisa Tipo, pra colocar Você pegou os ossos dela? Peguei Nossa, gente Um alien infectou o nosso dinossauro aqui no Minecraft A gente vai ter que fazer alguma coisa pra proteger dos aliens Sim, vamos pegar isso aqui, Corujão Vamos levar lá pro laboratório Chega aqui Calma, calma Abre a porta aqui pra mim Tá vendo aqui? Espera aí Espera aí que eu vou abrir Espera aí que eu vou abrir Eu vou levar Tem um lugar pra gente colocar Ai Safado Tá me batendo Tirou Tirou Tirei Tô levantando o helicóptero Vou pulsar lá no heliponto Tá, vai indo pra lá A gente precisa fazer um lugar no laboratório pra gente estudar Faz uma capsulazinha No nosso laboratório Será que tem espaço lá? Tem, né? Cápsula? Tem como fazer cápsula desse bicho? Não, 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 não Fazer tipo um lugarzinho fechado de vidro Não, eu vou fazer Calma aí que eu tô chegando Cadê você? Cara, você pegou o helicóptero Você consegue demorar mais do que eu andando, né? Você percebeu isso, né? Não é, por causa que esse helicóptero Como ele é muito Ele é muito complicado de pilotar Dá um... Ó, tem hora que tu vai pra trás, parece? Sim, é É meio bizarro esse helicóptero Parece que tem vento ou algo do tipo Parece que tem um vento impedindo, tá ligado? Vai Tô aqui Pega vidro E a gente prende esse bicho Em algum lugar Galera, tá acontecendo muita coisa estranha Primeiro o dinossauro fantasma Agora, um alienígena infectou o nosso dinossauro aqui no jogo Realmente tá impossível Corujando Só dá shift e sai daí Aí, ó Ó O melhor piloto de helicóptero que existe Tô vendo, tô vendo Eu tô com um alien na mão e você preocupado em pilotar o helicóptero É o único helicóptero de emergência que a gente tem, Locke Um alien que acabou de matar a nossa espécie mais rara de dinossauro aqui que a gente tinha Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tô indo Faz um lugar aí, uma capsulazinha Calma Pega aí E faz Aí, saiu Saiu, Coruja Ele saiu dentro do meu maratório Eu soltei sem querer Calma Calma Mano, o bicho dá olhé, velho Não dá pra pegar Peguei Peguei Safadinho Não vai fugir de mim, não Você saiu dentro da minha dinossauro Pegou aí, Coruja Põe ele aqui dentro Agora é só você tapar, Coruja Tampa em cima Porque eu acho que ele escala Ele é um bicho que escala Vai Ai, você tampou errado Tampa certo Rápido, vai Boa Vou soltar Pode soltar Soltei Ele escala, viu como é que ele é esperto Olha isso Olha que filha da mãe, mano Olha isso Moisés, olha os dentinhos Moisés, acho que você nem você sabia, né Moisés Que existia essas espécies tão raras aqui no jogo Olha o bracinho dele Bracinho de dinossauro Será que é por causa disso ele vai virar um dinossauro? Imagina ele vira um dinossauro evoluído, velho Imagina nisso, mano Será que ele tá virando um dinossauro? Meu Deus Nossa, ia ser muito estranho se virasse um alien dinossauro, velho Caramba Galera, realmente, não sei o que falar Os alienis estão invadindo aqui nosso território Comenta aqui embaixo algum item que a gente pode colocar Alguma coisa pra gente Tentar colocar pra, tipo, matar os alienígenas antes Corujo Tem mais três alienígenas ali na frente Eles estão em gangue, eu acho, ainda Parece que eles estão em complô Eles estão em complô, eles estão conversando, parece Eles estão tentando invadir a jaula É, mas não tem nada lá dentro O que será que eles estão conversando? Vamos tentar comer, Coruja O olho dele é grande e deve ser muito gostoso Parece uma azeitona Mas deve ser isso que estão falando Será que não é? Ô, gente, eu vou mostrar o desenho aqui que eu acabei esquecendo Eu fiz o cantinho do inscrito, mas vou botar pra aquele fora Porque eu preciso ajeitar aqui dentro ainda Porque a ideia é fazer uma caverna de dinossauro Mas ainda tá bem no início Então eu vou colocar aqui O nome do inscrito foi Otávio Acho que é Octávio Nem sei se existe esse nome, Octávio Mas acho que tava escrito isso Bom, o desenho dele foi a lá Ele nem desenhou a gente, Coruja Vai entender, ele desenhou só a lá Cuidando dos dinossauros Deve ser amor Deve ser paixão Paixão se tá no ar Mas enfim, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Clica no sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, eu falei tchau E fui! Valeu!